A PEC prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus até 2073. As 600 empresas não pagam impostos de importação ou exportação e recebem descontos no ICMS e no IPTU. A Zona Franca gera 113 mil empregos diretos e cerca de 500 mil indiretos. Para entrar em vigor, a emenda constitucional tem que ser promulgada pelo Congresso. Para que nós possamos ter mais desenvolvimento, mais investimentos, mais emprego no Amazonas e na Amazônia Ocidental. Não só para a segurança, para a atração de novos investimentos, mas é importante para que nós do Estado do Amazonas possamos também canalizar nossas energias para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento que leve em consideração a utilização da nossa riqueza, dos nossos recursos naturais que são os maiores do planeta. Os senadores também votaram a redução do imposto sobre produtos industrializados para o setor de informática durante 15 anos. Na Amazônia e no Nordeste, a redução do IPI começa em 95% e termina em 85%. Para o resto do país, o desconto começa em 80%. A partir de 2025, cai até chegar em 70%. O texto também estende até 2050, 11 áreas de livre comércio da Amazônia. A região amazônica não existe somente a floresta, mas existe 10 milhões de pessoas que precisam desse regime de exceção tributária. O plenário aprovou ainda um projeto que regulamenta a fiscalização da atividade farmacêutica. Pelo texto, é obrigatória a presença de um profissional da área em todas as drogarias do país. Fortalece a política de assistência farmacêutica do nosso país, define algo crucial, que é a farmácia, como um estabelecimento de promoção, de recuperação, de prevenção da saúde, ou seja, um estabelecimento de saúde, não meramente um estabelecimento comercial.